Nós estávamos lá na Disney, lá em Orlando, e ele me levou lá, acho que é a quinta ou sexta vez que ele faz Orlando. Quando você faz muito tempo, você ganha um número fixo pro resto da vida. Jura? A prova te dá isso, entendeu? Que legal. Que delícia. E acho que ele já tem um número fixo, ou esse ano ele vai pra essa. Esse cara é um cara maravilhoso, cara. Tu vem, tu vem. E aí, ele chegou numa loja, fui eu lá com ele, fui aí, parceiro, vamos lá. Pô, tá, amanhã tem que ter correndo. Ele foi, tinha um corredor de tênis, ele começou a testar o tênis no corredor correndo, cara. E o vendedor ficava louco. Pô, tem uma, você já viu uma pegadinha que o cara fazia? Já, 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 já. O cara, pô, daqui a pouco, ele não soltou o vendedor, vou pra caramba. Olha, meu, meu, meu. Pô, o Rogério, o pô, ele, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. O Rogério, eu me enroqueço, que é isso, porra, Rogério. Eu já gosto de um tênis, né? Maravilhoso, imagina o cara na loja. Não, eu teria essa minha, pô, muito. Porque eu não conhecia nada lá, velho. Eu não conhecia nada lá. Aliás, essa prova, eu fiz a inscrição de fogo. Oi, tudo bom. A gente tava em novembro, e ele até brinca comigo, né? Papai e mamãe vai pagar o filhinho na Disney, né? Porque ele, eu tava na casa dele... Falando de tu, né? Em americana, é. Falando de tu. Tava em americana, falei, porra, mas não ia ter inscrição. Falei, ah, velho, tem que falar com meu pai, com minha mãe, velho. Tem escritório, né? Sim, 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 sim. A voltar, ia voltar de férias. Aí eu falei, pai, pô, então, o Rogério tá indo pra americana, o negócio da Disney lá. Pô, tu tem que ir, porra, essa tu não tem. Posso fechar? Falei, pode. E eu, tá, né? Aí ele falou, pô, vai fechar? Já me deu o telefone do cara. Daí, vamos, liguei e tal. Aí, fez. Fechou. Bora. Aí, na segunda vez, o cara me ligou, então, você tem que depositar a conta. Falei, do quê? Do que que tu tá falando? Oi. Oi. Cara, eu não lembrava que eu tinha pedido pro cara, putz, eu falei, cara, eu vou ter que ir, né? Nossa, eu fico pensando, eu sou professor, né? E é uma prova difícil, velho. É uma prova difícil, porque os 5, 10 e 21, show. Só que depois do quarto, do terceiro dia. E a prova sai muito de madrugada lá, Orlando. Passa em todos os parques, a coisa mais linda, cara. É de um poder, eu que não sou muita coisa de desenho animado, assim. Eu sou, eu tenho a cinderela tatuada. Cara, a hora que tu entra numa prova, nessa noite, aquele castelo que eu via na nossa época, lembra? Sim, sim, sim. Eu ia sentar e chorar. Porra, eu parei e tirei foto. Só que, porra, até... No meio da corrida? No meio da corrida. Legal, vai. Tudo embaçado, suado, tudo embaçado. E foi, porra, foi muito interessante. Cara, o Rogério é foda, é um parceirão de corrida mesmo. Você fez uma vez só lá? Rogério, por favor, Rogério. É uma prova cara, velho, cara. É uma prova cara, é dólar. Agora então... Você pode falar qual o valor que pagaria pra correr? Eu não lembro, velho, não lembro. Mais ou menos? Eu não lembro. Seus 20 pau... Ele não lembra que se inscreveu. Ele não lembra que se inscreveu. Ele não lembra que se inscreveu. Pode ser. Pode ser. Mas os 20 pau, os 20 mil reais seriam pra tudo. Não só pra se inscrever. A gente ficou dentro de um hotel dentro do parque, né? Hum, sim, que é claro. Cara, tem uma coisa maravilhosa. Na Jordânia, a parte da Jordânia. E é bem louco, né? Porque... Porra é foda, cara. Nós chegamos de noite. Então tu não viu, sabe? E eu tava num quarto e tal. Tentei no quarto. Aí acordei de manhã, tá aquela... Cansado de viagem pra caralho. Sim. A hora que eu abri a porra da janela, velho... Nada. Não tinha nada. Só areia. Laranja. Você... Aí você falou que é laranja de fina. Você toma café... Na areia. Entendeu? O hotel final dele... Então você toma... Pobre caralho, mano. O que é isso? O Sahara pelo... Eu tô no Sahara, meu Deus. Eu quero que você veja a televisão. Mas no geral, você tá melhor nessas corridas, né? Ah, sim. Sim. É diferenciado. Cara, só quem faz sabe, Bruno. Porque é... Porque você falou dos AP que você passou. A gente não pode fazer. A gente não faz. Nós não vamos fazer. Não é prova de 20 mil pessoas. Né? É prova de... Quantas pessoas têm? Quantas pessoas têm mais ou menos? Mil e poucas e... Dois terços faz a meia maratona. Dois terços. E os loucos vão... Por isso que eu te falei. Você corre sozinho, cara. Cara, olha... Mas é muita gente ainda. 300 pessoas vão pela média aí. Mas no período de 42, você não vê ninguém. Quem passou, você passou. E quem... Quem não passou, não vai passar mais. É solitário. É totalmente. Tu falou que tem um corte, né? Tem, tem. Do 21. Tem, tem. Tem, o 21. Aí cortam a galera pela numeração. Não vai mais. Por segurança, né? Não, sim. Porque a proposta deles era fazer tipo 21, né? É. E aí depois aquilo vai cortando pelo tempo. Vai cortando pelo tempo. Nas paradas. É, depende da prova tem os cortes, né? Aí vai cortando pelo tempo. E aí... Então, depois dos 21, antes dos 21, tu vê alguém, tu vê alguma coisa. Você corre bastante junto com gente, 21. Aí dos 21 pra frente. É tu, é tu. Aí é. Tanto que o corte dessa do Saara, senta no tal deserto negro. Porque ela é uma areia preta. Preta, preta, preta. E lá, eles têm umas brigas lá, étnicas, o caralho lá. Ai, que delícia. O país é todo... É lá que não vende cerveja, o caralho. Sim, sim. Nós arrumamos, mas foi o perrengue da porra. Não pode álcool. Não pode álcool. É por causa da religião, não pode álcool. Conta depois, conta depois, pelo amor de Deus. E aí tu tá... Tu entra aqui pra essas dunas de Arxabi e tu vai pro deserto negro. O deserto negro, cara... Aliás, queria, só pra dar uma adenda aqui. Não é que não é que não pode, não pode. Não pode, não pode mesmo. O cara se mata. E é crime. Por isso eu tô falando pra ele contar depois. Se você for pego com o perrengue da porra, você vai preso lá. Por isso eu falo, conta depois. É a primeira desligada. E aí, ó. Tu vira a esquerda aqui. Pra essas dunas de Arxabi, que são grandes. Eu até lembro até quando teve a... O cara fez um resumo da prova, né? Um briefing. Ele falou, você vai ver dunas e dunas de areia. Cara, é. E aí eu virei nesse deserto negro. Cara, no alto da colina ali, tinha aqueles tuaregs armados. Sim, sim. Os caras de preto, que são tuaregs. Já trava, né? É. Eles ficam lá em cima. Travar o quê? Eu tinha meu espírito e tinha já ficado. Tipo assim, não passa daqui, entendeu? Porque eles têm umas brigas lá. Ah, sim, sim, sim. Então os caras no cavalo. Falei, cara, estão aparecendo filme mesmo, né? Cara, e você falou que tem um momento... É isso que eu imagino. Você vendo os tuaregs... É um certo momento que você tá sozinho. E como que você orienta? Você orienta pra chegar? Nessa prova em especial, Sara, você tem o briefing da prova. Tudo certinho. No dia, ventou muito a madrugada. E as dunas, elas se movimentam. Isso. Aí chegou um cara da organização, o Kiko, que é lá de Floripa. Ele falou, cara, segue o pneu do quadriciclo. Ah, o que vai puxando. A marca na areia, você tá jogando. Só que venta, né? É, então... Então, vamos lá. Se você tiver muito atrás, fodeu. Então, você sai dessa perna, aí volta a pôr nos 21, foi. Aí que é o pica nossa, cara. Porque aí, você tem mais 21 pra terminar a prova, mano. E tem muita história dele que se perdeu? Você já sabe o que é isso? Tem, tem. Nas provas que eu fiz, não. Ah, teve uma semana passada de um cara que se perdeu. Sim, é. O cara foi desclassificado, ou saiu da prova, procurando ele dois dias, que ele tava em casa. Teve um que contundiu. Se perdeu, não, né? Ele foi embora, ele desistiu, foi embora. Eu não sei se era de ciclismo, ou se era de corrida de ciclismo. Teve um aqui que passou mal, cara. Mas olha a cagada. Ele, ele... Não, foi um ciclista. Ele pediu pra sair da prova. Ele saiu da prova. Só que na hora ele falou assim, não, mas eu quero terminar. Pra organização, ele já tava em casa. Só que ele decidiu e se perdeu, velho. Puta que bosta. E não chegou em casa e tal, ficou dois dias, cara. Comendo raiz e o cara tava no UOL esses dias. Todo mundo pensando que ele tava em casa. Então a gente se orienta, por exemplo, o briefing. Por isso que é importante. Quer falar, não vou pro briefing, eu vou dormir, que a prova vai... Vai. Vai. Vai porque pega, irmão. Bem ou mal, tu se prepara pra aquilo. Por exemplo, espito a pedra de branco. Qualquer bifurcação. Ou expõe um cal aqui, ou a pedra branca. É tipo sinalização de trânsito. Tu viabilizando, velho, você se perde. Como você corre sozinho, às vezes você fala assim, cara, será que tá certo isso aqui? Será que eu voo ali, será que eu voo aqui, cara? Não, peraí, só um minuto. O que eu tô fazendo aqui mesmo? E essa do Saara, na segunda ou terceira montanha, ele fala assim, cara, para. Falei, eu tô cortado? Eu falei, pô, não, calma, presta atenção. A montanha, ela mudou e as bandeiras voaram. As bandeirinhas seguem sempre atrás daquela torre lá. Cara, a torre era desse também. Mas eu falei, puta que eu parei de foto a tudo isso, mano. E sabe, a torre desse tamanho. Eu não consegui mais, velho. Essa foi do Saara, essa foi do Saara. Dá uns exemplos, lugares difíceis que você fez as batas. Atacama, depois foi o deserto do Saara, teve o deserto de Petra, na Jordânia, e a muralha da China. A muralha da China é o inferno, é a corrida desenhada pelo demônio, velho. É mesmo? Mas você também fez no gelo, também? Fiz o Ushuaia na Argentina. E Ushuaia também, putz, é totalmente diferente. É, você não treina no gelo da neve. Então, como que você, isso que eu tô falando, mas como que você se prepara pra esses terrenos? A do Saara, cara, foi uma, porque ela foi uma emblemática. Não foi a mais difícil, tá? O Atacama foi minha primeira corrida no deserto, foi a mais difícil. Eu quase fui desclassificado, quase fui desclassificado. Eu tive sangramento nas aulas. Tu correu sozinho ou tu correu com a equipe? Não, sozinho. Sozinho. É, baratuda é sempre sozinho. Sozinho. Sempre sozinho. Sozinho. O Atacama, não sei se todo mundo sabe, é o deserto mais árido do mundo, né? E ele é muito salino. Você sai do hotel, tua boca já seca, cara. Então, você anda no hotel pra comprar um imã de geladeiro pra tua mãe, tua boca já seca. Tô andando com água no bolso. E a prova, era muito difícil, assim. Eu achei de todos os desertos, minha piora. De todas essas maratonas internacionais, essa você a considera mais difícil? Pra mim foi. Tem amigo meu que acha o Saara, tem amigo que acha a Petra. Mas ela foi porque eu tava, tinha acabado de sair do meu casamento, cabeça um trilhão, eu falei, vamos fazer o deserto, vamos morrer lá e foda-se. É, vamos fazer isso aí. É, e o que você falou no começo, você também era como você tem uma válvula de escape a corrida, você falou, então vou meter as caras. E eu tinha voltado de lesão, eu tava gordo, cara. Eu não podia fazer aquela maratona. Existe um peso ideal pra isso? Ah, enquanto não dói, seu joelho não pega. Mas a gente sabe que ele tá acima do peso. Eu dificilmente tô no peso. Mas a exigência dos organizadores não tem nenhuma. Não, não, não. O nosso esporte é bom por isso, nós somos individual, esporte individual. Apesar de ter praticado esporte em grupo a vida inteira, me achei no esporte individual. Mas a cobrança minha é maior do que quando eu era em grupo. E eu tive um sangramento nasal, faltando 12 quilômetros no atacando. Aí veio um médico de quadriciclo, falou, senta aqui. E tinha uma caixa d'água cheia de Pepsi Cola, no alto da montanha. Cara, essa montanha é do caralho, porque ela é de areia e pedra. E tu vê o cara desse tamanho lá em cima. Falei, cara, eu não vou, não vou, não vai dar. Sentei, moro numa pedra, porra, não vai dar. E tinha corte. Tinha tempo de corte, né? Falei, cara, se eu chegar ali em cima, eu já não vou estar cortado. Porque dali é só ir pra cidade, né? É, porque tu teve que parar, atendimento médio. E eu falei, olha, cara, o guerreiro, eu vou te tirar da prova. E eu fazia assim, suando, eu achava, cara, era sangue que eu não vi. Então eu via pingando, achei que era suor, né? Sim. E, porra, a hora que eu vi minha mão toda vermelha, eu falei, porra, se eu sou médico, eu tiro mesmo, né? A sorte minha é que veio um cara pior que eu atrás. Ele foi atender o cara, eu, finote, enfiei a cabeça no negócio da Pepsi Cola. Peguei uma Pepsi e fui embora e cheguei. Mas fiz uma prova em sete horas. E você não teve nenhum problema com o caso de sangramento? Não, não, saí pra tomar cerveja à noite. Eu acho justo, depois disso, não, desculpa. O foda foi andar do hotel até o bar, né? Puta, é verdade. As pernas duras. A Disney, eu e o Rogério, pagamos o almoço de uma mina, que ela é de Vitória da Conquista, ela é lavadora de carro. Puta que Deus. E ela foi pódio lá. Ela chorava. E levamos ela pra almoçar, que ela tava no nosso... Como é o nome dela? Não, 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 não. Aí eu tava no nosso hotel lá. Falei, vocês me dão uma carona, que a gente alugou um carro lá do ramo. Aí chegou lá, ela contando moeda. Eu achei isso péssimo. Aí eu mandei, o Rogério tava onde você tá aí. Aí eu... Vamos pagar o almoço dela? Falei, pô, demorou. Ela arrumou dinheiro não sei de onde, a família, o cara, pra poder correr, cacete. Lavadora de carro. A Disney deu um up nela. Hoje ela não lava mais carro. Ela vive... Da entrevista no jornal, eu arrumou um patrocinhozinho aqui. Hoje ela já vive disso. E continua humilde pra caralho, velho. Isso é importante. Isso é foda. Essa mulher, ela me deu um banho de humildade. Eu me senti um bosta, bro. E ela ali contando moedinha, eu mandei pro Rogério na hora. Falei, Rogério, eu vou pagar porra do amor dessa mulher. Não só... E aí chegou uma dupla. E eu olhava pros caras, tipo, quem olha pra Deus, cara. Que eram os caras dos setenta e cinco. Falei, porra, brother. Esse cara é louco. Fazer setenta e cinco quilômetros aqui, nunca. Isso, em Floripa. Em Floripa. Aí meu professor, Ricardo Arape, da Race, falou, não. Da Race. Você consegue. Falei, eu consigo? Na hora, tu fala que vai. Falei, ah, eu vou. Desculpa, você não vai. Você tinha quantos anos nessa época? Ah, 29 já, 29, né? E aí eu falei, porra, tá bom, então você vai. Aí eu tava treinando, a minha planilha mudou. Tirou velocidade e começou a dar distância. É, só explica aí pra nós o que seria a planilha. A planilha é um planejamento mesmo. É porque tu tava falando que tu tinha menos tempo, menor distância. É isso, que tu tava trabalhando em cima disso. Eu tinha tempos bons. E menor distância. Aí sua planilha mudou. Eu tinha que tirar velocidade e dar mais distância. E aumentar a distância. E a planilha é isso, ela te dá, ó, hoje? Eu não tenho controle de tudo isso. Em vez de você rodar, você correr 30km na semana, meu treino é de 70, 80km na semana, entendeu? Na semana. É de segunda a sábado. Tá. E eu, olha, eu sou, eu vou falar, eu sou meio vagabundo mesmo porque eu treino até quinta e sexta. Porque o longo, geralmente, do corredor é no sábado de manhã. Porra, mas e o boteco da sexta? É, isso é verdade. Mas aí, então, aí, meu professor falou, não, você já fez a inscrição pro 75? Eu falei, não. Era brincadeira. Falei, não, vai lá. E fiz. Emocionante. Cheguei chorando. O pessoal da Race já era de noite. É da minha equipe. Da sua equipe, tá? E eles vieram me buscar no último quilômetro. Eu já não respirava direito. Já era umas oito da noite. Eu larguei às cinco da manhã. Você tem que ter quatro quilômetros depois? Oi? Se tu largou cinco da manhã, oito da noite? Cinco da manhã, oito da noite. Porque ela é 150. Você vem revezando com o seu parceiro. Ah, entendi. Ele faz 21, eu faço 21. Depois ele corre, faz mais 30, mais 10. Entendi. Só que o nível da dificuldade, a dificuldade da prova é muito grande. Você tem trechos dela. Não, pra mim, correr um quarteirão, pra mim, a dificuldade é muito grande. Cara, tem um trecho chamado Morro Maldito, em Floripa. Só quem sabe que teve lá. Carro não sobe, brother. É aqui, várias aqui. E tu na canela. Não, tu chega chorando, vomitando, passando mal e o caralho. E eu já tava mal. E aí, quando eu olho pra frente, a turma vem me buscar. Caralho, brother. Caralho, chegou. A voz embargou. Pra quem não percebeu, a voz embargou. E tava chegando, cara. É, tava chegando. Aí você vê a linha de chegada ali, o nome é foda. Mano, final de maratona, parece fim de guerra. Esse filme de guerra, que tu vê o cara pendurado. Eu já vi cada coisa, velho. Cada coisa. Cheiro de gelol. Tem prova que falta água. A organização peca. Água? Não tem água. Como que pode? Pois é. Teve aí, eu acho que ano retrasado. Eu não sei se... Acho que foi Brasília. Que é seco pra caralho. Acho que foi Brasília. Falou, alô, Brasília. E aí no... Quente pra caralho. Tinha pra quem era mais rápido. Mas quando você organiza uma prova, você tem que pensar primeiro no lá no fundo. O cara, no último, né? Não, na verdade, você tem que pensar em todo mundo, né? Mas tu vê? Meia maratona, os caras já... Cadê a água? Não tem. Ou quente, sabe? Hoje, o esporte, corrida, virou um business, né? Virou. Então os caras ganham muito. Então tem muita gente fazendo isso. Uns maiores, outros menores. E as menores, eu falo, pessoal, cuidado a escolher a sua prova. Faz o planejamento legal. Porque eu já vi prova de 10km, passa dentro de feira, cara. Putzinha. Eu vou fazer os 10k de Sorocaba e tu, nada contra a cidade. E aí, cara, largou. É beleza. Isso que larga assim daquele jeito. Você tá conversando? Ah, largou. Entendeu? Organização, cara. E a gente conversa, a gente avisar. E hoje isso mexe muito com a parte financeira. Porque hoje você tem patrocínio, tem tênis, tem a corrida. Eu sou da uma época que a camiseta era de algodão, brother. Você voltava com aquelas manchas de sangue aqui que pegava. É, sim, sim, razoável. Hoje não, cara. Hoje tem o manguito, tem a própria camisa que não soa muito. Essa história que foi com o Tirulipa. Não sei se você viu, o Tirulipa tava reformando a casa dele. E um dos pedreiros corria. Não lembro qual a distância da casa do Tirulipa, que era um condomínio fechado e tal. Até a casa do cara, era longe, o cara ia todo dia e voltava correndo. E na hora do almoço, o cara comia rapidinho e ia correndo aí no condomínio. O cara era... Pra treinar. E aí o Tirulipa conseguiu um patrocínio, ele... Pra comprar tênis pra esse cara. Porque o cara corria, que nem você falou que eu ia de bamba. E por que que é isso dentro de vocês? Tem vários, cara. A gente... Vê só. Olha, o tênis nosso, pra quem faz maratona, a gente usa quatro por ano, cara. A gente compra dois no primeiro semestre e dois no segundo. Porque... E só usa pra correr. Treinar, né, cara? É. Não vou pra shopping, né? Sim, sim. E aí é o seguinte, porque por fora ele tá bonito, cara. Mas por dentro ele morreu. Solado, pisada. Eu tenho pisada pronada, né? Já de treino. Não sei o que que é isso. Desculpa. Uma pra dentro e outra pra fora. Só pensa nisso. Tem gente que tem as pernas mais arqueadas, sabe? Tá. Então você gasta mais aqui. Sim. É difícil você ter uma pisada neutra. A pessoa que tem o pezinho bonitinho. Certinho. É bem difícil. E tem pessoas que tem o pé pra cá e o outro pra cá. Aí não tem tênis pra isso, cara. Aí vai pro neutro mesmo. E a gente dá de presente tênis usados. Os caras pedem. Mas tem um amigo nosso lá da USP lá. Ele é segurança da USP. E a gente dá tênis pra ele. Ele pede... Ele pede, mas é melhor que o meu. Aí tu vê o dele e fala, porra, qualquer um é melhor que o seu, brother. Mas... Eu lembro que essa história desse pedreiro... Eles compraram dois palos. Eu acho que pagaram três, quatro palos os dois tênis. Porra. Uns tênis fodidos. Eu não pago. Que eles perguntaram pro cara, que o tênis você quer? O tênis bom seria esse, esse, esse. Aí o cara falou que o cara já corria, já fazia. E o cara postou depois, o mesmo tiro limpo, postou depois um monte de corrida que ele ganhou. É caro, tem... É caro, tem...